Sobre o pedido, a recomendação do Ministério Público para que o futebol parasse, hoje acompanhamos atentamente a coletiva do governador João Doria e de todo o comitê de contingência do governo do Estado sobre uma possível paralisação, o assunto não foi sequer citado na coletiva. A gente tinha informação da nossa colega da CBN de São Paulo, a Fabiola Cidral, que o governador João Doria, que anunciou para amanhã outra entrevista coletiva, mas a informação de hoje, de momento, é que o futebol não para. Estranhamente, foi uma pergunta dos jornalistas para o Paulo Menezes, que é o coordenador do comitê de contingência, e o Paulo Menezes até comentou a recomendação do Ministério Público, mas nem citou a palavra futebol. Vamos ouvi-lo e vê-lo, para você que está com as imagens. Obrigado, governador. Essas recomendações do Ministério Público, elas acompanham justamente a discussão de medidas que podem ser necessárias para além do que nós temos hoje na fase vermelha. Nós estamos trabalhando em como viabilizar medidas que possam, de fato, fazer o que a secretária Patrícia acabou de mostrar, que é aumentar o nível de isolamento social. Nós não tomamos medidas em função de um setor ou de outro setor. O que nós precisamos é reduzir o contato entre as pessoas. Isso se faz ficando em casa. Então, já tivemos um resultado positivo, nesses primeiros dias de fase vermelha, com um aumento medido através do isolamento social. Em relação às recomendações, elas podem fazer parte de uma série de medidas que vão se somar ao que nós já temos hoje e estamos trabalhando nisso. Se for necessário, o governador vai anunciar isso assim que for conveniente. Muito obrigado. Ou seja, né? Se for necessário. Por enquanto, não é. Isso dá para entender pela palavra do Paulo Menezes. Aí, o Edilson Gambetta, ele faz uma pergunta aqui. As normas sanitárias obedecidas no futebol, quais são? Porque os bares seguem normas e não nos deixam trabalhar. A diferença, Edilson, é a seguinte. Não estou falando aqui que eu sou a favor de fechamento de bares, tá? Estou só explicando a diferença. Todos os jogadores, comissão técnica, arbitragem, todos os envolvidos num jogo de futebol, para entrarem no estádio, eles precisam ter feito o teste de Covid. Tem que ter o resultado negativo, tem que ter a periodicidade necessária. Num bar, num restaurante, por exemplo, repito, não sou contra, tá? Não vou dar opinião sobre isso. Mas você não consegue que um cliente de um bar esteja com o exame, né? Com o teste feito no dia. Essa é a diferença. Mais ou menos em cima disso, João, por esses protocolos sanitários, tanto a Federação Paulista quanto a CBF, disseram não. O futebol tem que continuar. E, por enquanto, continua, João. É, o que a gente esperava ter, né, Guarino? Ontem nós já debatemos esse assunto, quando surgiu a notícia, né, que a Fabíola Cidral tinha tido apuração que isso iria acontecer. E o que nós ficamos sabendo é o seguinte, que a Federação Paulista não sabia. E que a Federação Paulista também ficou sabendo pela informação da Fabíola. A notícia que nos chegou foi assim, imediatamente a Federação se pôs a campo, com todo o seu arsenal, né, que não é pequeno, nós sabemos disso também, e já elaborou ontem mesmo, elaborou um relatório para o governo do Estado, para a Secretaria de Saúde, para o Comitê de Contingência, né, e no relatório, que segundo também foi noticiado, não era novidade para o Comitê de Contingência, que já tinha recebido, mas ontem foi com alguns adendos, né. E nesse relatório, segundo a Comissão Médica da Federação, existia provas científicas, provas científicas, que o futebol é muito bem protegido, né, como você acabou de descrever para o nosso ouvinte, e que o impacto do futebol, o impacto de alguns casos que estão instalados dentro do futebol para a sociedade é quase zero, uma vez que não se tem ainda notícias de jogadores que tenham usado leitos públicos ou privados, né, que tenham... A gente viu o treinador, o roupeiro do Novo Horizontino morreu essa semana, Natal, mas os jogadores não. É, jogador não, né, e... Então, diante desses argumentos, claro que munidos também de muita ciência, é que o governo ainda considera, mas não é definitivo também. Não. Não é definitivo também, quer dizer, tudo isso ainda está no plano da tolerância. Pode ser como, né, o próprio secretário diz aí, pode ser que amanhã as coisas venham a mudar, porque de fato, de fato, o momento é extremamente delicado. Então, por enquanto, o futebol vai se sustentando nessas provas científicas, né, que são fortes, que são provas de responsabilidade também. E a CBF, essa já bateu peça, disse que não quer conversa. Exato. Não quer conversa mesmo. Vai ter jogo e acabou. É, a CBF, que é muito mais forte até do que a Federação Paulista. E outra coisa, e são entidades privadas, né, não são entidades públicas. Como se tornaram privadas, a gente não sabe, mas que são, são. Não. Elas já nasceram, elas já nasceram privadas. A CBF veio da CBD, que era pública, né. Bom, mas isso aí é assunto pra outra coisa, João. A questão é a seguinte, é, tá coberto de razão o ouvinte que falou isso aqui. O problema do futebol não é dentro do estádio, sim fora. A torcida do Palmeiras deu um exemplo horrível nesse domingo, indo comemorar o título da Copa do Brasil na porta do CT. O Ita Vitello falou que também tinha que ter fase roxa pra esse tipo de gente. Aqui, mais um torcedor falou, torcedores festejando nos portões dos campos. Eu conheço palmeirense, João, que encheu a geladeira, aumentou um pouquinho a temperatura e comemorou assim. E não mudou nada. Vamos correr para... para o que o que é isso aí?